Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje é dia 8 de 12 de 2017. Hoje nós vamos ver ACBR, WINDEV, NFE, ENVIAR, NFE terceira parte. O Júlio Barros fez o seguinte comentário. Muito boas aulas. Valeu. Eu criei uma guia chamado texto enviado nessa tab e criei um EDT chamado texto enviado, no qual vai aparecer o que está aqui abaixo. Eu criei uma guia chamada xml assinado, também criei um EDT chamado xml assinado, em que vai aparecer o xml assinado. Assim podemos decidir se vamos apenas validar ou transmitir a nota fiscal. Eu vou eliminar essas três linhas aqui e vou colocar ela em outro lugar, antes de enviar NFE. Então eu vou vir aqui e vou eliminar elas. Agora eu vou entrar no quadro de novo. Vamos clicar em cima do envia e vamos entrar. Eu vou refazer essas linhas em que eu vou pegar o nome do xml. No caso, esse aqui. EDT xml assinado, abre parênteses, f-extract-part, abre parênteses, EDT retorno, que é toda essa parte aqui. O que eu estou fazendo é que eu estou extraindo o nome e a extensão. Ele vai ficar conforme abaixo. EDT assinado é igual a 43nfe.xml. EDT xml assinado é igual a replace, para ver parênteses, EDT xml assinado, vírgula, CR, que é o enter, vírgula, abre aspra, abre aspra, fecha. Esse significa espaço. Por que fiz isso? Eu não estava conseguindo ler até que descobri que ele levava CR junto, o nome e a extensão. Então, estou retirando o CR, que é o enter. EDT diretório arquivo xml assinado é igual a EDT localização diretório xml mais EDT xml assinado. Eu estou juntando o diretório e o xml. Então, ele vai ficar assim. EDT diretório arquivo assinado é igual a IC dois pontos, até chegar o arquivo. EDT xml assinado, retorno igual, F lua de texto, abre parênteses, EDT diretório arquivo xml assinado. Então, é aqui que a mágica acontece. Vocês podem ver que no xml assinado já aparece o xml assinado. Eu estou aqui na minha janela, no meu código, e aqui eu tenho GB apenas validar, e esboran igual a false. Então, eu vou receber um parâmetro, e se eu precisar só validar, eu vou mandar essa informação. Então, eu estou aqui na minha janela, eu vou entrar aqui no código. Vocês podem ver que eu tenho aqui o GB validar, que eu mostrei anteriormente. Eu estou aqui no meu programa de notas fiscais, e eu tenho aqui, ó, um checkbox, somente validar. Em que eu vou marcar, se eu quiser, somente validar a nota. Então, eu vou mostrar aqui, botão direito, description. Aqui está ele, somente validar, e no content está aqui. Vocês podem ver, que quando eu chamo aqui a tela com open, estou mandando os parâmetros. Então, ele está aqui, ó, somente validar. Então, eu tenho aqui a CVR transmissões, botão direito. E aqui está o código que eu mostrei há pouco tempo. Eu vou entrar agora aqui, no meu botão, no código. Aqui eu tenho if EDT retorno, se está ok, continua a mesma coisa. Aqui que vem a diferença, ó. If GB validar igual a true, eu vou informar que a nota foi apenas validada. Else, aqui eu vou enviar o DNVC. Então, antes de eu enviar para a CFAIS, estou verificando se é para validar. Eu estou aqui na nota fiscal, e vou marcar somente validar. Vou enviar aqui, a CBA. Então, aqui eu vou clicar em NFE, nota apenas validada. Só que eu posso vir aqui, e verificar o XML. Posso listar o pendante também. Aqui é o que eu mandei. Na próxima aula, vamos finalmente transmitir. Se gostou dessa dica, dê o seu like, seu joinha. É isso aí, até mais. Fui!